Mais uma sessão ordinária dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia foi realizada na noite de ontem com bastante participação popular e dos secretários e superintendentes da atual administração. Dentre os assuntos discutidos durante a sessão, o vereador Antônio Nivaldo Lima fez questionamentos sobre a rede municipal de saúde. Ele falou também sobre o projeto de lei que firma convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública, que foi aprovado por unanimidade. A gente está só pedindo esclarecimento atual do nosso gestão, que é o Raimundo Miranda, secretário de saúde, sobre o que está acontecendo na nossa saúde. Porque os exames básicos no nosso município não estão sendo realizados, já tem 90 dias, e aí ele veio e até hoje não deu o esclarecimento quando. E eu acho que vai vencer já outro ano de mandato, que nós no começo tivemos alguns declíveis, mas já vai para o segundo ano. E já tem 90 dias sem o nosso exame básico de saúde. Aí, com mais algumas coisas de aparelhagem dentária lá, que não está extraindo dente, está tendo algumas irregularidades por volta dos funcionários que estão falando algumas coisas inadversas com os munícipes, eu acho que tem que dar um esclarecimento amplo para eles, se vai fazer ou não vai fazer, para poder a população não vir até nós e reclamar que está esperando. Porque os exames básicos nós já estamos esperando há 90 dias, e o AJA chega de esperar. E ter calma, ter calma até quando? Vai vencer mais o outro ano aí, e a calma vai ficar? A população já está cansada disso. E nós estamos aí agradecendo a população, e eu quero que elas venham mais na presença da Câmara aqui, e reclamem mais para nós mesmos. A gente tinha pedido vista do projeto, porque tinha algumas impasses, porque ficava um impasse de repassou, a Prefeitura repassou o Consegue, o Consegue não repassava por os destinos certos. E nós pedimos uma prestação de conta mensal agora do Consegue, até teve aqui o pastor Lindomar, que é o presidente do Consegue, só que igual nós fizemos essa emenda e tudo, nós vamos começar a cobrar a partir do próximo mês. Se não vier, vai ser cortado o repasse mensal. Não tiver prestação de conta, é cortado, porque a população precisa saber do que está aplicando o dinheiro público. A dia a dia, o dinheiro vai, e a prestação de conta para a população, nada. E eu acho que nós estamos fazendo um trabalho aqui transparente, para ser o mais transparente possível para a população. Tudo tem um trâmite, né? Hoje, por exemplo, teve a licitação de medicamento. Dia 9, já vai ter ultrassonografias. Dia 13, material odonto. Então, tudo tem um cronograma a ser seguido. Eu sei que a saúde não espera. Eu também estou sentindo na pele, também, esse mal-estar. É doido, também, você sentir isso, porque você convive dia a dia com o paciente. Mas eu peço desculpa aos nossos munícipes, peço também desculpa aos nossos vereadores, também, que vivem direto e atleta com o povo, mas que têm um pouquinho de paciência, que a coisa vai normalizar, a situação vai normalizar. Eu acredito que esse mês vai normalizar a situação de exames, de medicamento, de ultrassonografia. Isso vai, já vai, acredito que esse mês sana esse problema. Hoje, você também apresentou um balanço de algumas atividades realizadas pela Secretaria de Saúde. Olha, por exemplo, medicamento. Eu estou aqui com uma lista aqui de medicamento. Por exemplo, no mês de fevereiro, foi dispensado 7.974 medicamentos. Foi dispensado. Então, a nossa farmácia básica está bem. Lógico, nós não vamos satisfazer toda a população. Mas o básico, a farmácia básica, ela está bem. Está atendendo, no possível, os nossos municípios. E existem medicamentos que fazem parte dessa farmácia básica? Medicamentos básicos? Existe. Esse aqui, por exemplo, 7.934 medicamentos são medicamentos também que estão incluídos na farmácia básica. É o medicamento hipertenso. Enfim, o medicamento que está incluído na farmácia básica está aqui nesses 7.974 dispensações só no mês de fevereiro. Você vê hoje, por exemplo, no período matutino, foi dispensado 520 medicamentos. Só no período matutino. Foi 520 medicamentos dispensados na farmácia básica. Qualquer tipo de questionamento, a Secretaria está de portas abertas para a população. A hora que a população, a hora que o nosso município quiser falar comigo, é só ir na Secretaria, estou à disposição. Nunca corri nos nossos pacientes, na nossa população. A minha Secretaria da Saúde está de portas abertas para a nossa população. A hora que quiser falar comigo, estou à disposição. O vereador Manuel Severiano Rodrigues Neto, durante a sessão, foi autor de uma indicação que pede a recuperação de um bueiro na Agrovila Ivapé. Essa indicação é um bueiro que tem lá, então, com esse tempo chuvoso, escorreu água, rompeu ele por fora, e está a capa por cima. Então, está a pé de causar um acidente. Então, eu fiz uma indicação, pedi o secretário para dar uma ida até lá imediatamente, e para tomar as providências, e dar uma arrumada nesse bueiro para aquela comunidade, para poder pegar para Santa Rita com mais segurança. Foi aprovada também a indicação do vereador Odemar de Araújo Nunes, que pediu a realização da limpeza em uma praça localizada na quadra 15, no setor Bela Vista. Na ocasião, ele pediu aos secretários da gestão uma limpeza pela cidade, no sentido de evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doença. Essa praça aqui hoje está, se encontra bastante suja, com o mato bastante alto, em decorrência de muita chuva, às vezes faz um trabalho, mas rapidamente já cresce novamente, então, assim, tem que ter mais um cuidado, na verdade, para não estar deixando acontecer, na verdade, o que está acontecendo lá. E aí o pessoal aproveita pelo fato de ter mato ali, está jogando lixo, então está ficando muito feia aquela parte da cidade. Aí eu pedi que a prefeita fez isso aí com carinho, mandasse um serviço para estar resolvendo a situação lá. Às vezes, um local onde a empresa não faz esse trabalho, que a secretaria possa estar agindo e resolvendo essa situação. Pedir também para o secretário de saúde que faça as parcerias com a Edemias, com a Funasa, com o pessoal do transporte, para estar fazendo a limpeza também, geral na cidade, sacola plástica, garrafas PET, porque acaba acumulando água, e trazendo aí o mosquito da dengue para estar transmitindo doenças para as pessoas. Então eu pedi que ele vesse também essa questão aí, pudesse fazer uma parceria para estar solucionando esse problema. O vereador falou também que em breve um novo mutirão da saúde em parceria com o deputado Dr. Antônio será realizado no município. Brevemente a gente estaremos aí fazendo uma parceria com a secretaria e o deputado Dr. Antônio de Goiânia para estar realizando, fazendo um mutirão e realizando ultrassom, já foi feita aqui a ultrassom de próstata, né? Então agora a gente vai dar um foco maior para as mulheres, porque elas não foram atendidas todas naquela época, pelo fato de ter surpreendido muitos homens, fizeram mesmo a ultrassom da próstata. Então agora a gente vai estar, eu vou estar pegando para ele quantas cirurgias que ele também pode fazer, que são pequenas cirurgias que ele realiza também aqui, e quantas ultrassoms que ele vai poder estar realizando nesse dia do evento. E aí a gente vai estar anunciando depois para a população que é um evento muito bom, que foi feito, a população apoiou, e eu estou sempre cobrando dele, sempre estou procurando ele para que a gente realize outras vezes, porque foi bastante satisfatório, e a população está querendo, e a gente vai correr atrás e tentar fazer mais um mutirão aí esse ano para a população. Durante a sessão, os vereadores receberam o vereador José Carapô de Jatai, que se lançou como pré-candidato a deputado estadual pelo Estado de Goiás. Eu vim aqui hoje a convite do vereador Demerval, me apresentando aí para os seus colegas e para toda a população de Santa Rita. Hoje eu sou vereador em Jatai, sou pré-candidato a deputado estadual, e estou andando por toda a nossa região vizinha, Santa Rita é uma cidade vizinha, menos de 200 quilômetros de Jatai, e mostrando a importância de nós termos representantes regionais. Gostaria até de ressaltar que um nobre vereador citou sobre o voto distrital, afirmando que ele defende o voto distrital, eu também defendo o voto distrital, mas hoje isso não é uma realidade no Brasil. Mas nós podemos fazer isso através da urna, é só eleger, em vez de pegar um representante ali de uma parte distante do Estado, ou às vezes até da capital, que se concentra mais ali regionalmente, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto regionalmente, regionalmente, porque são os representantes da região que vão estar presentes com a maior frequência em todos os municípios aqui do Sudoeste Goiano. Aí dessa forma eu vim me apresentar sim, como um pré-candidato, e me colocar à disposição da cidade de Santa Rita. A população que quiser conhecer mais sobre o seu trabalho existe nas redes sociais. Exatamente, é só colocar lá José Carapô no Facebook, dá uma curtida na minha página, ou no próprio Instagram, e quem quiser entrar em contato, é só mandar uma mensagem em boxe e eu terei todo o prazer de responder. O presidente da Câmara falou sobre os projetos de lei enviados pelo Poder Executivo, sendo que um deles visa firmar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública, e o outro concede o pagamento de um incentivo para os agentes comunitários de saúde. Agradecer realmente à administração nessa questão. Primeiro, esse projeto do Conselho é um projeto que vem a melhorar a condição de segurança para a nossa comunidade. A gente sabe que a gente tem passado, não só Santa Rita, mas como toda a nossa região, um problema de segurança, e para que venha uma polícia civil dar um respaldo, foi aprovado esse projeto. Foi mandado pelo Executivo, teve uma emenda do vereador, só independente para que essa prestação de conta do Conselho seja mensal. E o outro é um projeto que é do Governo Federal, que é uma verba que vem de incentivo aos agentes de endemia, também é um projeto que já é bastante conhecido, realmente era só aprovar para que essas pessoas venham a receber. Então, hoje, amanhã de manhã, a gente já está deliberando sobre essas matérias, mandando para a Prefeitura, e para realmente dar sequência. O presidente aproveitou para agradecer a participação da população durante as sessões da Câmara, e dos secretários que também participam ativamente das reuniões. Eu gostaria também de agradecer a população que está participando ativamente da sessão da Câmara, realmente tem bastante gente empenhada em saber do que o vereador está fazendo, do que o município está pedindo aqui na Câmara Municipal, e também veio o secretário de Saúde do município fazer uma explanação para os vereadores das suas atuações, realmente demonstrou o que tem sido feito. E realmente a gente tem só que agradecer ao secretário pelo empenho, e que a gente sabe das necessidades do nosso município é grande, e uma arrecadação pequena realmente está se fazendo de tripa ao coração para que venha atender as melhores, da melhor maneira, principalmente aquelas pessoas que necessitam de saúde.